Esse lance de falar que não compreende quando aqui na escola, principalmente o mestre Bob Navarro fala que se há uma traição a culpa é da mulher de fazer desentendida, é muito simples de esclarecer e basta apenas tomar um pingo de vergonha na cara para poder compreender. Se existe alguma traição é porque alguma mulher deu sim, do contrário não existiria. O mundo pode melhorar infinitamente se as mulheres compreenderem isso e colocarem em prática. Independente do contexto, jamais haverá uma relação, uma traição, quanto mais o ápice de ir para a cama. Mas jamais haverá isso se a mulher não disser sim. A gente não pode lidar com o mundo, com os problemas do mundo, passando a mão porque alguém tem carência, alguém tem um trauma, não é. A gente conserta o mundo trazendo a verdade e a verdade é essa. Independente do sonho e do trauma de qualquer um, seja homem ou mulher, a verdade é a verdade e ponto final. Se as mulheres passarem a querer compreender melhor com quem elas estão se envolvendo, como eu já disse, quanto mais ir para a cama, as coisas mudam. O perfil que elas exigirem que o homem tenha para que possa tê-las, os homens se aperfeiçoarão para ter. As mulheres normalmente têm aplaudido a safadeza. Aplaudem quando a Anitta, a Luísa Sonza, quando todas essas meninas aí dessas femininas e tal, falam que tem que seduzir mesmo, que os homens perdem controle perto delas, tem que abusar disso. Entende? Aí chega que faz isso com o homem comprometido, com o seu homem, aí você vai achar ruim. Então, ao invés de você achar ruim, você tem que passar, você que não concorda com esse tipo de estudo, porque normalmente quem fica falando isso, são pessoas que nem agem assim e ficam sentindo dores alheias. Se vocês pararem de aplaudir mulheres que se comportam assim e exigir dessas mulheres postura, o mundo muda. E os homens fazem isso. Claro que existem exceções em tudo, mas hoje a gente pode olhar para o mundo, o mundo está virando um caos, uma bagunça por conta desse tipo de mulher. Criando esse tipo de situação, de falar meu corpo, minha cegla, faço o que eu quiser, não tem mais que se portar, não tem mais que se preocupar com vestimenta, onde se vestir. Faz nós parecermos beato, quando na verdade qualquer homem que conhece no passado sabe que eu não sou beato. Também eu não sou falso moralista, eu sei o que eu fiz no passado, sei as dores que causam. Por isso mesmo que eu posso falar, eu sei muito bem como é que as mulheres agem, eu não sou trouxa não. Então tem mulheres e mulheres. E é admirável sim, a mulher que se preserva, que se guarda, o homem vai respeitar essa mulher. Ah, mas o homem tem a mulher reservadinha em casa e vai procurar outras na rua. Porque tem outras na rua, se parar de existir esse tipo de mulher, para de existir esse tipo de homem. O que o homem pode fazer, ele faz. As mulheres aplaudem esse tipo de situação, não só aplaudem, como incentivam. Outra mulher a seduzir, a fazer o homem perder o controle, a tomar a mulher do outro. É isso mesmo, seduz mesmo, se o corpo é seu, só a cegla. Enquanto o homem não, o homem se souber que algum outro homem pegou a mulher a força, o homem faz algo em relação. Nenhum homem vai aceitar a intervista. Hoje em dia fica até difícil isso, você não pode nem olhar para o lado de uma mulher. Se ela falar que você está fazendo alguma coisa, já dá problema para o cara. E outra, muitas vezes o cara vai ajudar a mulher que está sendo agredida ou algo assim. Depois o casal está lá de boa e quem se ferra é o cara que ajudou. Mas de forma geral, ninguém, nenhum homem aceita que pegue a força. Criou lei, leis, vocês não sabem, a sociedade. Na maior parte, as leis são aprovadas por homens. E muitas vezes essas leis foram decididas em prol da mulher para o homem. Então como que o homem não faz nada? O homem toma todos os tipos de atitudes com relação a essas exceções. A gente sabe que tem exceção a algum homem doido aí, por conta também da mulher que fica seduzindo, passando, entendeu? Seminua na rua. A mulher é atrativa, entendeu? É atração, o campo eletromagnético, estou falando de questão consciencial, ela atrai enquanto o homem vai atrás. Esse monte de mulher seduzindo para a rua, entendeu? Como o mestre mesmo, explica o mestre, Bob. Imagina uma pessoa com muita fome e alguém passando com um prato cheio, assim, na cara dela. E não pode comer, não pode comer, passando uma hora e isso aí vai dar errado. Então muitas vezes acontece essas coisas aí no mundo, de te pegar a força e fazer você sabe o que é, por conta desse licionismo também. Mas mesmo assim a gente não passa pano, a gente não fala não, tal. A gente toma providência, pega o cara, muitas vezes espanca a pessoa na rua, vai preso. Esse preso tem que ser, muitas vezes, até separado de cela, porque senão é feito de menina, pinta com o cara, às vezes até mata o cara, entendeu? Então os homens não aprovam esse tipo de situação e são situações raras. Agora virou uma coisa normal no mundo essa promiscuidade. Fácil de entender as pessoas que querem fazer difícil, por causa de sonhinho, trauminha, coisinhas que aconteçam na vida. Mas de novo, não é alimentando nossos sonhos, nossos traumas que as coisas vão se ajeitar. Muito pelo contrário, o homem também sente carência. Então se o homem sente carência, ele vai pegar a mulher força, qualquer coisa assim? Os homens hoje em dia, o tempo todo, estão carentes disso aí. O tempo inteiro, o cara com fome e a mulher passando com o prato cheio assim, ó. Ó, ó, tem mas não te dou, tem mas não te dou, tem mas não te dou. E acha ruim ainda? É muito simples entender isso, as pessoas que se fazem desentendidas. O mestre Bó Navarro, naquela escola, já fez muito conteúdo sobre isso, também já fiz. Vou ver se eu deixo alguma coisa aí na descrição desse vídeo. Muito simples. Os homens não aceitam, não aprovam a atitude idiota de outro homem. Nunca, jamais ensinará embaixo de um homem que pegou alguma mulher força. Jamais ensinará embaixo de coisas desse tipo. Tem Lei Maria da Penha por causa de ser espancada ainda? Elas querem falar que, não, é tudo igual, não tem diferença não, e tal e coisa. Homem e mulher é exatamente igual. Mas hoje em dia o homem não pode nem ser cavaleiro mais. Ele vai fazer uma ajuda, abriu uma porta. Ah, eu não preciso de sua ajuda, não sei o quê. Então, tá uma esquizofrenia danada. Então, Lei Maria da Penha, por exemplo, o homem não concorda com outro homem que espanca. Por isso que existe a Lei Maria da Penha. Pra quem não sabe, já falei em outros momentos. Pense bem. Independente da crença que você tenha, se você é ateu, não importa. O mundo é feito de homem e mulher. Entendeu? Tô falando de parte física. Homem e mulher. Vamos supor que em algum momento, seja por que motivo for, isso já aconteceu. Quem não conhece a história, tende a repeti-la. Mas por algum motivo os homens cansarem desse comportamento das mulheres, decidirem que vai ser assim ou assado, o que elas farão? Entendeu? Se eles decidirem, chega, essas mulheres estão abusadas demais. Vamos prendê-las, por exemplo. O que vocês falam? Ah, vai falar, ah, eu sei homofóbico. Não, eu tô falando por vocês, a favor de vocês. Se a maioria dos homens cansarem, decidirem que o que eles decidirem será feito. O que vocês vão fazer com relação a isso? Entendeu? Quem vai intervir? Entendeu? Somos nós, homens mesmo, que as protegemos de homens idiotas. Agora as mulheres devem proteger a família, as outras mulheres, de mulheres idiotas. Por que vocês querem aplaudir mulheres que estão tomando postura e que acabam com a vida de vocês mesmas? Ainda mais vocês que não aprovam isso. Onde que está a coerência nisso? Então se você não é o tipo de pessoa que aprova isso, corpo meu, minha segue, seduz mesmo, faz isso mesmo, não importa se é casado, se é solteiro, se você não aprova isso, então não aplauda quem aprova. Nós homens não aplaudimos, nós homens não aplaudimos estuprar, nós homens não aplaudimos, nada desse tipo de coisa. E quem errou, se alinha, conserta, no passado eu errei, aprendi com meus erros, por isso eu posso falar. Não é falso moralista, não adianta você falar uma coisa e também não fazer. Você tem que ser aquilo que você fala, você tem que viver o que você fala. Se você é o tipo de pessoa que jamais tomaria o homem de alguém, estou falando com uma mulher, se você não seduziria, não é errado seduzir também ser sedutora, mas por conta de quê? Isso é a galera que não é da escola que você entender, nada é errado. O que é errado é por que você faz? Por que você está seduzindo um casado? Por que você está seduzindo um ambiente que deveria estar em harmonia, de negócio ou coisa do tipo? Tem que ter um porquê. É para elevar, é para bem ou é para mal, é para destruir. É aí que está o problema. Não vai ser isso, agradecer a participação. Fiquem com Deus, trouxe para nós. Ah, mas vocês falam isso, mas nem sabem quanto tempo o feto tem que ter na barriga para poder considerar a vida ou não. É uma porrada de hipocrisia. Continuando o vídeo anterior, a gente fica tão tê da vida com essas questões, porque não é uma exceção ali de alguém que teve um problema, que alguém pegou a força e teve aí por consequência disso, gerou ali uma vida. E não é essa a questão. A questão, normalmente, as pessoas querem lutar por esse digital direito para poder ter prazeres. Aí começa a ter um absurdo de coisas... Não sei como que tem pessoas que defendem isso. Também nesse mundo podre, que a galera parece que tem dificuldade de compreender que a gente quer ajudar a consertar essas coisas, nesse mundo podre, ao mesmo tempo que estão tentando ver se a criança lá dentro da barriga é vida ou não, entendeu? Aí tem 50% de chance de ser ou não. Ao mesmo tempo, qualquer coisinha que acha, suposto, os planetas por aí, eles consideram vida. Uma nanobactéria, você nem consegue observar o olho nu, eles querem chamar de vida. Encontraram vida em outro planeta. Aí, um serzinho que está dentro da barriga, que muitas vezes já tem até a impressão digital, a gente não sabe se é vida, a gente tem que analisar se é vida. Então é um mundo de hipocrisia, dos infernos, literalmente. Quando falamos aqui, a gente sabe do que estamos falando. Todas as... Babilônia é isso. As mulheres são livres para poder escolher, porque no Antigo Cristamento era assim. Mulher não tinha liberdade. Ah, mas o que tem a ver Antigo Cristamento com o mundo? Tem tudo a ver, vocês não entendem. Por exemplo, aquele povo lá escolhido, que é Israelita lá, eles têm o poder, que eles têm graça a Cristo. A maioria do mundo é cristão. E foi depois de Cristo que teve esse conceito de misericórdia, de perdoar, porque antes não era assim não. O mundo era outro. Mulher promíscua, salva, era pedrada. O ateu era pedrada. Não é viagem. Desde que o mundo é mundo, que tem religiões e tudo mais. E essas religiões se atritavam uma com a outra. Não tinha perdão, misericórdia. Era olho por olho, dente por dente. Com a vinda de Cristo, começou a surgir os cristãos. Aí os cristãos dominaram o mundo todo. E os cristãos protegem. Gay, mulher e tudo mais. Aí pega essas feministas, vai pra fazer essas passeatas aí. E soca crucifico lá. Sendo que elas só podem ter essa liberdade. Não tem ninguém tacando pedra nela e matando elas graças a Cristo. Vocês custam entender isso. Parece que não entendem nada da história. Então, da mesma forma que as pessoas não entendem isso de forma geral. Que a minoria hoje está protegida graças a Cristo. Negro e tudo mais graças a Cristo por causa da misericórdia. E o mundo inteiro, os cristãos protegem o povo israelita. Protegem a mulher, protege tudo. Porque antes não. Antes essa sapadeza não tinha perdão. Era pedra e ponto final. Seja porque religião for. Ateísmo. Ah, não acredito no meu Deus? Morre. Hoje em dia não morre e tudo mais graças a Cristo. Hoje a mulher tem essa liberdade de escolher e tudo mais graças a Cristo. Aí a gente vai tentar levar pra frente o que Cristo ensinou. Elas ficam com raiva. Quer rebater? Presta atenção. Traiu porque estava carente. Porque o homem se induziu. Antes quando o mundo era moldado no patriarcado. Tudo era diferente. Não era desse jeito que funcionava. Aí Jesus teve pena da mulher. Acreditou que a mulher escolheria o fruto do amor. Olha como é que o mundo virou. Então a gente está tentando proteger as verdadeiras mulheres. Desse tipo de situação. Vai porque a mulher é carente e tal. Aí o homem vai aproveitar a situação. Até a mulher está carente. Está casada. E conseguiu ter essa brecha. Pra chegar um homem nela e tal. Ela já não tem caráter. Estou julgando alguém aqui. Mandando pro inferno. Eu não tive caráter muito tempo atrás. Eu falo isso pra mostrar que eu conheço esse momento. Se eu ver eu conheço. Vejo a intenção das pessoas que elas estão fazendo. Então eu sei muito bem como é que é de se desenrolar. Então pra chegar nesse ponto. A ver uma traição. É claro que as coisas não estavam na base da honra e do amor. É claro que já estava acontecendo coisas que eu distraio. Essas vastitudes. Quando envolve uma gema partícula. Mesmo assim. Diante da honra e do amor flutuando. Entende? Mentira. Erra. Trair. Erra. Entendeu? Ai mas vocês são beatos. Não é beatos. A gente é que defende que um homem pode ter. Quando a mulher quiser. A mulher também. Só não pode emitir um pro outro. Se está junto. Tem que ser com concordância mútua. Um tempo na minha vida eu pensava. Pô eu não consigo entender por que. Que o cara fica com três mulheres. A mulher fica com três caras. Vai pro inferno. Pensa o seguinte. Se fizer. Traindo. Tem uma pessoa. Saiu. Deixou a pessoa em casa. E fez. Aí sim. Mas mesmo assim eu fazia um passado. Me arrependi. Paguei o preço. Quem quer defender isso? Ai se o cara traiu é culpa do cara também. Se o cara conseguiu chegar a ponto. De desufruir da carência de uma mulher. Como assim mano? Essa mulher casada. Como que conseguiu chegar a esse ponto? E eu falo disso. De ficar mesmo assim. De conversar. Agora chegar a ponto de ter uma relação. Ou mesmo de engravidar de outra pessoa. Mete esse louco não. Claro. É óbvio que é culpa da mulher nesse sentido. Porque se ela falasse não. Mesmo que fosse o cara ir atrás. Se ela falasse não. Ele não ia pegar a força. Se pegasse. Ia arcar com as consequências. Que os próprios homens tomariam as providências. Isso que as galera não entende. Agora a mulher por exemplo. A mulher vai. Seduz o cara. Acaba com a relação e tudo mais. E as mulheres não querem fazer nada com relação a isso. Querem aplaudir. Querem falar que tá tudo certo. É assim mesmo e tal. Não é assim mesmo não. Tem que se posicionar. Tem que tomar vergonha na cara. Não é difícil entender isso não. Mulheres começar a tomar postura. Exigir uma melhor postura do homem e tudo mais. Não existirá nem esse tipo de situação. Não vai ter um cara ali. Que tá aproveitando o momento da carença da mulher. Isso tudo de novo. A mulher pode consertar o mundo nesse sentido. Você mulher. Tá preocupada com o mundo. De verdade. Com essas coisas. E acha que vai resolver passar na mão. Você tá muito errada. Você tem que chegar pra essas mulheres e falar. Cria vergonha na sua cara. Cria postura. Isso tudo tá acontecendo. Você tá sofrendo esse jeito. Por causa disso e disso. É assim que o mundo vai melhorar. Não é passando a mão em trauma nem nada não. Isso não funciona. Só temos que ser firmes. E acreditar na verdade. No certo. Então de novo. O homem já tomou. Continua tomando. E sempre tomará postura e atitude. Diante de algum homem que fizer errado. O que a gente tá explicando aqui. A gente aprova leis. Tudo em função da mulher. Protege. O que elas fazem com mulheres. Que estão agindo dessa maneira. Pra finalizar aqui. É bem simples. O que o homem faz com o cara que pega força. E esse tipo de coisa. Porque nesse sentido. Vocês não compreendem isso não. Nesse aspecto. Não pode ter uma traição. É um abuso. Mas se acontecer uma traição. O cara só vai estar errado. Se ele pegar a força. Do contrário. Ele depende do ok da mulher. Ah não. Mas ela tava carente. Mas entenda isso. Pra chegar no nível. De ter uma relação. Ou mesmo de ir pra cama. Não foi um momento de carência. Foi um momento planejado. Foi um momento de tecido. Então é vergonha na cara. Pra mulher começar a enlaçar. Então não saber. Que não sei. Então a mãe aprendeu. Se posiciona. E alerta demais. Não vai fingir que isso aí tá certo. Porque não tá. Entendeu? Não é um momento de carência. Quando você olhe ficou. Não é isso não. Tem todo um enlace. Por detrás disso tudo. Eu não me importo com a verdade. Eu não me importo. Que a gente conheça o passado. A gente sabe onde isso leva. A gente não vai fazer isso tá grossa. Não vai fingir que não tá vendo. Porque vai ficar ofendidinho. Coisa assim. Não importa. Não tem nada a ver isso. Se tá havendo traição ainda. É culpa da mulher. Porque se ela tem uma postura de ser não. Os babacas que existem. Irão ser extintos. Vamos pra nós. Traição é escolha. Existem mulheres FTP. Tanto quanto homens da mesma índole. Completamente. Beleza. Nada errado com essa afirmação. Que é a questão. Que parece que não foi entendido. Um homem não aplaude. Não aceita. Outro homem que pega uma mulher à força. Ou coisas do tipo. Certo? Qualquer homem que pega uma mulher à força. É tido como estu. Ponto. 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 Certo? E é com essa pessoa. Outros homens prendem em poste. Descem o cacete. A lei se pegar. Leva preso. Às vezes até que tem que colocar em cela separada. Pra cumprir a pena ali. Porque senão os próprios detentos. O povo não fala na cadeia da pior espécie de ser humano. De homem. A pior espécie de ser humano não concorda com esse tipo de coisa. Né? Com homem FTP. Não concorda. Agora a questão é. O que as mulheres fazem em relação a SFDP? Se o cara for casado. E ele traiu a mulher dele com uma ou outra mulher. Vocês aplaudem isso? Essa mulher não era pra ficar com o cara casado. Não importa o contexto. Se ele for solteiro é outros 500. Mas casado não. Se a mulher é casada. E o cara conseguiu ficar com essa mulher. De novo. Por que é culpa dela? Ah é porque ela tava carente. Eu não tá carente na rua e se beijando qualquer um. Quanto mais ir pra cama. Agora você não tá carente na rua e se beijando qualquer um. Pra acontecer um momento ali de rolar alguma coisa. Tem um enlace. Então como que uma mulher casada tá se permitindo entrar nesse momento? Ah mas tudo é culpa da mulher. É muito simples você escreve no Facebook ou em qualquer lugar. Quero fazer. Vou usar esses termos pra ajudar aqui. Quero fazer. Se ele tiver sorte. Dependendo do... 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 Sei lá. Da fama que ele tem ou algo assim. Ele consegue alguma coisa. Agora a mulher. A mulher por mais baranga. Vamos chamar assim que ela seja. Ela vai ter fila. Ela tem que regrar. Porque senão ela não consegue parar de fazer. Essa é a diferença. Compreendem isso? Ou é difícil de compreender? Então. É... Tem tanto mulher quanto homem em FDP. Só que a questão é que os homens não aplaudem isso de coisa. É claro que tem homem que te aproveita tudo. É o que a gente tá falando. Imagine alguém sedento. Ah você tá comparando uma coisa com a outra. Pra trazer a lógica. Imagine alguém com muita fome. Muita fome mesmo. Seja uma mulher. Não importa. Aí alguém passando com um prato de comida na frente. E falando tem e não te dou. Tem e não te dou. Uma hora isso aí vai dar ruim. É a mesma coisa. A mulher sensualizar. Por quê? Falando de consciência. Campo eletromagnético. A mulher é magnética. Atrai. Enquanto o homem vai atrás. Nós somos feitos pro reino. Reino mineral, vegetal, animal, humano. O que separa um humano de um animal nos reinos. Porque somos reino animal. O ser humano não é animal racional. Então o que nos separa de um animal é nossa lógica. O animal não tem essa lógica. Pra pensar no passado. Organizar no presente. Pra criar o futuro. Quem faz isso é o homem. Então. O homem que eu digo ser humano. O homem quando volta pro reino animal. O instinto dele é a força. Pegar. Pegar e qualquer homem faria. E ponto final. Enquanto a mulher seduzir. Atração. O homem contendo o seu poder animal no reino humano. É o quê? Ele não vai pegar ninguém a força. Isso já fazemos. E aí daquele que pegar. Nós mesmo tomamos providências. Assinamos lei. E criamos leis em prol da mulher. Marirapenha. E tudo mais. Ninguém aceita isso. Agora o que a mulher faz com a outra mulher que seduz a meu prazer? Faz o quê? Seus corpos, suas regras. Ah, nós é foda. Nós faz os homens perder o controle. Mas que o homem que vocês estão fazendo perder o controle? Por que motivo? Por que uma mulher casada ficou com o outro? É por carência. Mas então esse enlace todo até surgir esse momento de beijar. De ficar. E quanto mais ir pra cama. Compreendem isso? Então independente de uma mulher casada ou solteira. Se for dois solteiras, tanto faz. Faz o que quiserem. Mas a gente fala de traição. De traição. Pra chegar ao ponto de trair é porque a mulher aprovou. A mulher fala. Não, não tem. Ninguém vai pegar a força. De novo. E se pegar, dá problema. Agora a mulher não dá problema nenhum pra outra mulher. A mulher não tá nem aí se a mulher pega o cara do outro. Muitas vezes até aplaude. Até que pega a dela mesmo. As mulheres incentivam esse tipo de coisa. E as outras que não agem assim é porque elas não concordam. Então por que estão defendendo? Porta, o homem não vai defender o outro que pegar a força. Ah, ele pegou a força porque ele tava carente. Porque ele tem trauma. Foda-se a carência ou trauma. A gente tem que agir pelo certo. Então a gente não vai aplaudir alguém que pegou a força. A gente não vai aplaudir alguém. Entende? Não vai. Não vai. Não mais é isso. Estude mais com a gente. Compreenda mais os argumentos, entendeu? Não tô falando de caráter. Tem que ter os dois. O que eu tô falando é o seguinte. A mulher tem o poder de definir o caráter. Definir uma sociedade. Colher no caráter dos homens que poderão interagir com elas. Lidar com elas. Assim o mundo vai mudar. Vai acabar. Vai ser extinto o homem mau caráter. Me trouxe dores. Me trouxe muitas coisas ruins. Prendi com o erro. Tô aqui falando. Ninguém erra com o meu rei. Eu não apoio homem que afagéstico que ainda tá de mulher e tudo mais. Mas entenda. A pessoa passando fome. Os homens não podem pegar a força. Então só vai ter algo se a mulher dá sim. Onde mulher seduzindo. Exibindo seu corpo. Meu corpo me arregla. É a mesma coisa de tá passando com comida perto de sedentos de fome e falar. Teima não te dou. Teima não te dou. É a mesma coisa. Isso aí gera também esse tipo de comportamento dos homens também de ir atrás. Não sei o que lá. Mesmo que o cara tá indo atrás de uma mulher. Se ele tá achando brecha pra conseguir entrar na vida de uma mulher casada. Vocês acham que isso tá certo? Entende? Então o que a gente fala aqui é o seguinte. Se a mulher começar a exigir caráter do homem. Falar não. Não vai ter. E se tiver vai arcar com as consequências. Porque nós não apoiamos. Agora a mulher não quer tomar atitude nenhuma. Em outra mulher que tá seduzindo o cara que é casado. Vocês querem fazer vista grossa. Acham que não tá enxergando. Que é a mesma coisa. De novo. A mulher não importa a aparência que ela tem. Se ela fala no Facebook. Quero fazer. Ela vai ter que barrar. Porque vai ter um monte. Um monte de gente ali. Agora o cara pra ele conseguir alguma coisa. É outros 500. Não compare. Não tem como. Aceitem isso. Pelo amor de Deus. É a realidade. Passe de fazer vista grossa pra realidade. Se vocês querem um mundo melhor. Agem de conforme. Correto. Correto é isso. A mulher tem o poder de decidir o futuro de uma nação. Definindo o tipo de homem que vai poder lidar com elas. Aí rapidinho vai acabar esse tipo de cara também. Que ela fica dando em cima de mulher casada. Isso acontece por consequência dos próprios formas de elas agirem. Quer dizer? Se a mulher começar a humilhar os caras babacas. Eu ouvi muita coisa e tal. Mas normalmente eu não ficava procurando não. Eu ficava na minha. Eu só aproveitei do momento que aconteceu na minha vida. E eu não tô falando pra me engabar nem pra nada não. Deus sabe que eu tô falando a verdade. Eu tenho um monte de testemunha no passado. Eu não ficava que nem doido atrás de mulher nem nada não. Aí eu acabei traindo. E no meu orgulho. Já falei várias vezes. Tem vários vídeos. Rependi. Faz muito tempo que eu mudei. Eu me unifiquei a escola ao Mestre Bob por defender coisa contrária do que eu já fiz do meu erro. Não se engane. Faz muito tempo isso que eu fui me aprendendo. Eu já tô chegando nas casas dos 40, tá bom? Então é isso. Sem muito medo que eu tô falando. Vivenci essas coisas. Muitas coisas já tinham tomado a minha postura lá no teatro mesmo. Convivendo e vivendo. Quando eu encontrei o Mestre Bob e as coisas que ele defendia. Aí sim eu senti essa ímpeto. Essa vontade de estar ao lado dele, entendeu? Quando as pessoas olherem, está do lado de pessoas justas. Não aplaudem esse tipo de coisa. O mundo vai mudar. Enquanto ficarem fazendo vista grossa. As mulheres achando que estão protegendo as próprias mulheres. Fazendo vista grossa pra isso. Apoiando. Seja mulher pegando um homem casado. Ou uma mulher casada pegando um homem solteiro. Ela vai estar errada, entendeu? A partir do momento que ela diz não pra cara babaca. Acaba. Eles serão extintos. Então não terá mais essa situação. E esse papai que ficou carente e tal. Pra uma carência chegar ao ponto de ficar. E mais ainda ir pra cama. É vergonha na cara. Entendeu? Se tá casado, se tem compromisso. É vergonha na cara. É simples assim.